Olá! Não, você não entrou em canal errado. Sou eu mesma, a Patrícia, aquela que mora em Lyon. Só que eu mudei de visual. Estou com os cabelos grisalhos, que em francês a gente fala Le cheveu, sel et poivre. O sal e pimenta. Tão bonitinho o jeito que eles falam, né? Acho uma graça. Faz alusão, então, ao branco do sal e ao preto da pimenta. Em francês, cabelo grisalho, sel et poivre. Bom, gente, se você levou um susto me vendo pela primeira vez com esse novo visual, então é porque você não está inscrito no canal, não apertou o sininho e está deixando de receber o nosso material. Então faça isso agora. Inscreva-se, já vai deixando um like para me ajudar. e aperte o sininho para receber todo o conteúdo desse canal. Então se você levou aquele susto, você não assistiu ao meu último vídeo. Eu recomendo para vocês passarem por lá primeiro para assistir, para entender todo esse processo que foi para mim de mudar de visual. Aliás, o vídeo ficou muito poético, muito bonito, já é um dos vídeos mais vistos aqui no canal. E vocês vão entender direitinho o que me levou a mudar de visual e todo esse processo como é que foi. Porque não foi um negócio nada convencional. Vocês pensam que eu fui deixando a raiz crescer na pandemia e aí chegou um belo dia e falei Bom, agora eu vou acabar com a transição, vou ao cabeleireiro, passo horas escolhendo o penteado que eu quero e pronto. Nada disso. O negócio foi punk, foi radical e foi inusitado. Foram as minhas amigas que cortaram o meu cabelo. E de lá para cá, muitas pessoas têm me perguntado como é que foi essa transição, como é que está sendo a adaptação, a aceitação. Então eu resolvi fazer mais um vídeo para a gente conversar sobre essa transição do cabelo branco. E depois a gente volta à rotina normal aqui do canal, a menos que apareça alguma coisa importante para falar a respeito disso ainda. Aí o marido ali do lado, gostou, Pierre, do cabelo? Ele fez assim, gente. Então aprovou, né? Que bom. Então vamos conversar sobre essa experiência de como é que está sendo viver uns 50 tons de cinza, assim, na pele, né? Na pele não, no couro cabeludo. Oni vá? Uma coisa bem interessante que eu percebi é que a maioria dos homens, a maioria, eu acho assim, tem uma grande aceitação dos homens para o cabelo branco. O problema está nas mulheres. E eu percebi que tem muitos maridos aqui na França. Bom, é França, né, gente? É diferente já de Brasil, porque aqui o envelhecimento, ele é visto como uma forma um pouquinho mais natural do que no Brasil. Não que elas não façam nada não, mas tem muito mais mulheres de cabelo branco por aqui do que no Brasil. Elas vão na estética, assim, com uma pegada mais leve. É diferente aqui. E eu acho que tem uma aceitação mais natural do envelhecimento da mulher. Então tem muitos maridos franceses que encaram super na boa da mulher aceitar ficar com a cor natural do cabelo, com o processo natural de envelhecimento. Mas as próprias mulheres é que não estão ainda preparadas, às vezes, para encarar. Mas essa foi uma percepção, assim, bem nítida. Eu acho que a gente pensa que os homens não vão gostar, mas eles não têm esse problema com o cabelo branco do jeito que a gente pensa que eles têm. Uma coisa que eu recomendo para quem quiser fazer essa transição para o cabelo branco, é comece desde já a seguir grupos no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. De mulheres que também passaram por essa transição ou estão passando. Eu não conheci esses grupos. Foi graças a uma seguidora que deu essa dica para mim, depois que eu já tinha feito aqui o processo. Mas eu acho que é bem interessante, sabe? Antes mesmo, você já entrar em contato com esses grupos, porque elas põem muitas fotos, elas dão suporte uma para as outras, elas vão contando das experiências delas. E você, aos poucos, vai entrando nesse mundo e vendo se é isso mesmo que você quer. Inclusive, vai percebendo que é difícil, gente. É difícil. Mas por isso que é tão importante esse suporte desses grupos. Bom, a aceitação. O marido, então, vocês já viram que gostou, aprovou, está aprovado. A filha mais velha adorou. E a filha menor, a minha filha caçula, ela tem 15 anos. Então, ela falava assim, antes de acontecer o processo, né? Porque eu já queria ter cortado sozinha e fui conversando com elas. Então, ela falava assim, mas mãe, eu tenho só 15 anos e sou muito nova para ter mãe com cabelo branco. Só que agora, depois que ela viu que, assim, não muda grande coisa, que traz um aspecto mais jovial, o mais envelhecido, é a sua atitude, a sua postura diante da vida. No fundo, é a sua cabeça, que comanda o jeito que você se veste, o brinco que você põe, a maquiagem que você faz, as suas atitudes, a sua energia, a sua vontade de viver, né? Então, ela viu que, bom, ela acabou mudando. Não, acho que ela pensou, nossa, minha mãe vai envelhecer, vai virar uma velha para o dia, para o outro. Mas ela viu que não foi isso e ela gostou, gostou do resultado. Entre marido e filhas, deu tudo certo. Aqui em casa, deu tudo certo. Tem também pessoas que não gostaram, tem pessoas que muito enfaticamente não gostaram. Então, você, se quiser passar por essa transição, você vai ter que estar bem decidida do que você quer, bem firme, assim, e fazer a sua vontade. Porque sempre vai ter aqueles que querem e os que não querem. Então, o importante vai ser fazer a sua vontade e não tomar a decisão precipitada. Tipo, viu, de alguém que não ficou bom e tal, ai, já vou correndo comprar a tinta. Aí, confesso que eu comprei, viu, gente? Eu comprei a tinta, eu fui no supermercado, comprei, estou com a tinta aí. Se der a louca qualquer dia, eu acabo pintando de volta. Porque tem isso também na vida, né? O cabelo é a parte mais versátil do nosso corpo. A gente pode cortar curtinho, pode ter comprido, pode ter liso, pode ter encaracolado, pode ter de inúmeras cores, até violeta. Eu tenho uma amiga que quer que eu pinte de violeta. Não, não vou fazer, não vou fazer, fiquem tranquilos. É só uma brincadeira. Mas o cabelo, ele é versátil, a gente pode brincar com ele. Então, por que não se permitir brincar? E o que eu estava falando? Se não quiser ficar com esse cabelo, depois muda, gente. Muda, a tinta está aí. Se eu tiver algum evento, alguma vontade mesmo de querer mudar. Tantas vezes eu já mudei o cabelo na minha vida. Eu já usei o cabelo curtinho antes, não é a primeira vez. E ele era vermelho até. Então, quem disse que eu vou ficar com ele assim para sempre? Não sei. Eu estou vivendo a experiência, eu estou vivendo a experiência sem pressa. Pode ser que a semana que vem eu apareça aqui com o cabelo pintado. Pode ser que daqui a um mês eu apareça. Ou que o ano que vem eu apareça. Não sei. O que eu quero é ter a liberdade de poder escolher. Isso que é gostoso. A gente ter a liberdade de fazer, de experimentar. E tanto faz a cor do cabelo. O que importa é você se olhar no espelho, você estar feliz. E achar que está bom para aquele momento. Depois, se em outro momento não estiver bom, a gente muda. É permitido mudar. Pode mudar. Aliás, uma das minhas músicas favoritas é aquela do Raul Seixas. Da metamorfose ambulante. Então, por aí, você já sabe que para mim é permitido mudar. Depende do que a gente está vivendo na nossa vida, do que a gente quer para aquele momento. Então, por enquanto, eu estou vivendo aqui os 50 tons de cinza. A pontinha do cabelo ainda tem o restinho de tinta. Está vendo? Eu vou ter que ir lá no cabeleireiro para tirar esse restinho de tinta. Para ter o resultado final mesmo. E também para dar um corte. Não que as minhas amigas não tenham feito o melhor delas. Mas nenhuma delas era cabeleireira. Então, ainda preciso dar um corte. Preciso tirar as pontinhas para ver o resultado final. Mas estou vivendo a experiência. Estou feliz. Me olho no espelho. Gosto. E é isso, gente. É assim que está sendo. Eu espero que possa ser uma inspiração para alguém que, de repente, esteja pensando em fazer a transição também, né? Então, envie esse vídeo para aquela amiga que está pensando em fazer a transição. E se gostou, deixe um like, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo, gente. Boa semana para vocês. Um beijo. Tchau. Abiantou.